Olha, caiu a parede! A parede só ela pode mexer, né? Três, só. Tá, foi piso. O outro concreto não tá legal. Tá, demoliste aí. Você tem que pôr parede. Nossa, pode começar. Vai, vai. Não, vai. Agora vai. Agora eu sei que o final é preciso. Lindo. Trocou? Casa cinco. Qual que é? Ixi, trocou? Casa cinco, você vai ter que destruir. Todo mundo para. Todo mundo para? Não, ele continuou, mas quem continua. Pra frente para? É, pra frente para. Destrói a cinco aqui, ó. Primeiro, a primeira. Como é o modelo? Modelo D. Qual que é o modelo D? Cadê o modelo D? Ai, então não sou eu que tenho que ir. Destrói parede que só você pode mexer na parede. Eita. Deixa o meu piso. É assim, não é? Só ela destruir a parede. Tem parede linda. Marca o próximo minuto. Vai ficando de olho agora. Agora começa o sorteio. Agora pisa. Vamos logo que daqui a pouco vai sortear outro, gente. Piso são dois escadetas. Um tem na maior? Esse é melhor. O piso é igual, você acha que só muda a altura da parede. É. Por causa do piso é igual. Então dá pra duas. Linda, tá faltando o material aqui. Calma aí. Põe aqui, quatro. Mudou a gente de novo? Não. E daí, ela para ou ela continua? Eu posso continuar dando o material? Pode. Casa seis. O que que é a casa seis? Não, casa seis. É. O piso não mudava, não. Não, você não precisa destruir, não. Não precisa destruir, não. Isso aqui. Ela não precisa destruir, ela pode continuar em cima, não pode? Pode. Oi, gente. Faz com calma, faz com calma. Preciso da gente. Ó, o piso. O piso da parede vira de lado. O piso da casa dele é igual, de lado, igual a parede. O contrário. Assim, assim, ó, de pé. O piso, vai lá, vai. Assim, ó. Não, eu que... Nossa, o que que eu tenho que fazer aqui? Piso, vai lá você. Qual que é essa daí? É a... Eu posso tirar a parede dele? É a 6A? É a C. Agora. 6, 6. O fornecedor deu o material errado aqui. Não, não. Tem pino. Eu sei, é que é isso aí. Eu disse que não precisava destruir a 6. Você tem pino. Hã? Isso aqui foi pengar.